Oi meninas, tudo bem? Vamos falar de maquiagem hoje? Gostaram da minha? Então, eu trouxe uma convidada hoje, a Ruana, que é maquiadora profissional pra nos dar algumas dicas e nos ensinar a fazer uma maquiagem simples, sofisticada e linda. A maquiagem que eu escolhi para a gente é a Sudovie. Ruana, explica pra gente. Camila, é isso mesmo. Essa técnica chamada Sudovie nada mais é que uma proposta de uma maquiagem sem marcação. É aquela maquiagem que realça o teu olhar, realça a tua beleza natural, sem ficar nada carregado. É muito simples de reproduzi-la e eu vou passar algumas dicas e fiquem atentos porque vai ser a nova tendência de 2020. Então é a maquiagem que tá na Camila aqui agora e a gente vai reproduzir ela pra vocês. Vamos nessa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.